A CIDADE NO BRASIL Nasceu em Faro de família pobrezinha Mas a fama que ela tinha era de ser bicho raro Ao desamparo gostava de andar à briga Dos homens era inimiga, veria-lhes a abordoada A cabeçada era forte como um touro Tinha um coração de ouro, tão temida como amada Quando um soldado por ela se apaixonou Sincero se declarou que ia ser seu namorado Apaixonado! Aceitou-lhe as condições de lutarem como leões Para ver quem era mais forte Mas quis a sorte ser o mancebo mais fraco Ela fez dele um cavaco e o pobre entregou-se à morte Brito Salveiro Mulher sem rumo nem rota Guerreira nas horas vagas Padeira da aljubarrota Contam-se o grau que abalou para Castela Embarcou num barco à vela para fugir ao tribunal Mas sem aviso vieram piratas Mouros declaram gente e tesouros Foi escrava de improviso Foi prisioneira mas num gesto triunfal Fugiu para Portugal Acostou à ericeira E caminheira Partiu sem rumo nem rota Foi patarar ao jubarrota Teve ofício de padeira Mesmo sem querer Heroína dos enganos Foi guerreira sem saber Matírio dos castelhanos Nuestros hermanos Bataram com a pá do forno E partiram sem retorno Da terra dos lusitanos Brito Salveiro Mulher sem rumo nem rota Guerreira nas horas vagas Padeira da aljubarrota Britos da Almeida Seja história ou seja lenda Revelou-se na contenda Modelo de liberdade Facia pão Broa de milho e bolos Não sabia marcar bolos Não foi para o panteão Mora de milho Mora de milho e bolos Mora de milho e bolos Enfinderou-se na contenda Minhacommissрам S nacional ha formal